Quando você quer conhecer alguém, a primeira pergunta feita é Qual o seu nome? E um dia um homem perguntou qual era o nome de Deus, Moisés Deus manda Moisés voltar ao Egito e libertar seu povo Moisés diz E quando perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Qual o seu nome? Deus respondeu, diga que o Eu Sou te enviou Esse texto foi escrito originalmente em hebraico E a palavra usada por Deus para dizer seu nome foi YHWH Um tetragrama Ninguém sabe ao certo como se pronuncia isso Porque não existem vogais no hebraico E o povo de Israel tinha tanto temor e até medo de falar esse nome em vão Que com o tempo acabaram esquecendo de como se pronunciava Inclusive aquele mandamento, não fales o nome do teu Deus em vão, se referia a esse nome Os judeus até hoje não falam o nome de Deus Eles trocam por Adonai, que significa Senhor Elohim, que significa Criador E Hashem, que basicamente significa o nome E o nome Jeová, que a gente fala tanto hoje em dia É basicamente uma junção de Adonai com o tetragrama YHWH Juntaram os dois e deu esse nome Mas o nome real de Deus ninguém sabe pronunciar No português foi traduzido como Eu Sou E isso revela muito da natureza de Deus Esse nome nos ensina que Deus existe e é eterno Ele não tem princípio nem fim, não muda Nunca foi, nunca será, sempre é Ele não é parte da criação, ele é o Criador Ele nunca foi criado, sempre existiu Vai além do tempo, do espaço e da matéria No hebraico, a palavra de Deus é El Então, como muitos não sabiam o nome de Deus E aqueles que sabiam tinham medo de pronunciar esse nome Você vai ver os personagens bíblicos se dirigindo a Deus Da forma que Deus se apresentava a eles Por exemplo, ao se revelar a Abraão Ele se apresenta como El Shaddai Que significa Deus Todo-Poderoso Porque só ele tinha o poder de realizar algo impossível No caso, era Abraão ter um filho mesmo sendo tão velho É o Helion, quer dizer Deus Altíssimo É assim que o sacerdote Melquisedeque Aquele sacerdote que abençoou Abraão Chama Deus Tem outros como El Olan, Deus Eterno El Roy, o Deus que me vê Tem muito mais, tá pronto? Bora lá Eu posso talvez não estar falando exatamente como é Porque Hebraico é uma língua difícil Mas vou tentar El Haneman, Deus fiel El Hagadol, o grande Deus El Hakadosh, o Deus santo El Israel, o Deus de Jael El Hashamayim, o Deus dos céus El Deot, o Deus do conhecimento El Emet, o Deus da verdade El Palah, o Deus incomparável El Ezra, o Deus ajudador El Hasham, o Deus compassivo El Berit, o Deus da aliança El Rai, o Deus vivo Jeová Jireh, o Senhor da provisão Jeová Rafa, Deus que sara Jeová Nisi, o Senhor é minha bandeira Jeová Tisseknu, o Senhor justiça nossa Jeová Chamá, Deus está aqui Jeová Shalom, o Senhor da paz E ele também é conhecido como o Senhor dos Exércitos Deus Eloso, Deus de toda a terra Deus Vingador, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E tem muitos outros que eu não vou citar aqui Senão essa aula seria imensa Mas tem um especial que você não pode esquecer E eu vou te contar daqui a pouco Mas de todos os nomes e títulos que Deus tem E poderia ter falado para Moisés Quando ele perguntou o seu nome Ele escolheu um que quer dizer Eu Sou E isso é incrível O povo de Israel estava aflito Ele poderia ter se apresentado como Jeová Jireh O Deus da provisão Ou Jeová Shalom, o Deus da paz Ou como El Rói, aquele que vê Mas ele disse a Moisés Quando perguntarem quem te enviou Pode dizer que o Eu Sou te enviou Agora por que ele escolheu ser chamado assim? Ele queria que o povo entendesse uma coisa Eu Sou tudo que você precisa O povo precisava de cura Eu Sou Provisão Eu Sou Paz Eu Sou Libertação Eu Sou Salvação Eu Sou Deus não muda de acordo com as circunstâncias O mundo está em guerra Eu Sou Uma doença está matando as pessoas Eu Sou A economia está péssima Eu Sou O mundo muda As situações mudam Deus não Ele sempre é Quando você constrói uma casa em uma fundação firme e inabalável Passam ventos, tempestades Mas a casa continua de pé Deus é nossa fundação Imutável e inabalável Deus é grandioso, poderoso e complexo demais para nós Por isso que alguns acham que apesar de Deus ter criado o mundo Não se importa com ele Deus nos abandonou Até aqueles que dizem Deus está morto A verdade é que Deus se importa sim com o mundo E ainda mais com o homem Porque a partir do momento que Deus criou o homem Ele não é chamado só de Deus E sim de Senhor Deus Porque o Senhor é aquele que manda E aquele que cuida Quer ver só? Vamos analisar o primeiro capítulo de Gênesis Enquanto o homem não é criado Deus é chamado apenas de Deus No princípio criou Deus Então disse Deus E Deus viu e Deus chamou E Deus disse E Deus fez e Deus chamou E Deus disse e Deus chamou E Deus viu e Deus disse e Deus viu E Deus disse e Deus fez e Deus viu E Deus disse e criou e viu E Deus abençoou E Deus disse e Deus fez e Deus viu E Deus disse e Deus criou e Deus abençoou E Deus disse e Deus viu e Deus abençoou Cansou junto comigo? É só pra você entender. No capítulo 1, Deus só é chamado de Deus. Mas no capítulo 2, versículo 3, quando aparece a formação do homem, ele é chamado de Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento. Você entendeu? Deus criou o homem e se tornou o seu Senhor e provedor. Porque Deus via o homem como filho. A prova disso está em Lucas capítulo 3, versículo 38, onde Adão é chamado de Filho de Deus. Deus queria um relacionamento com Adão. É por isso que ele descia todos os dias no jardim pra conversar com Adão. Quando o povo saiu do Egito, Deus mandou fazer a Arca da Aliança, pra representar sua presença. Depois disso, ele mesmo desceu à terra. E quando subiu, deixou o Espírito Santo e disse, Estarei convosco todos os dias das vossas vidas até o final dos tempos. Deus não desistiu do homem. O desejo dele é ter um relacionamento com o homem. Ele quer que você confie nele e quer ser seu amigo. Bora pra questão séria do negócio. Como Deus quer que eu o chame? De todos os nomes e títulos que ele tem, ele escolheu um, ser chamado de pai. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão pelo aqueles que o temem. Porque ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos formos. Entretanto, tu és nosso pai. Tu, Senhor, é o nosso pai desde a antiguidade. Te chamas nosso Redentor. Não merecemos, mas Deus quis nos adotar como filhos. E abrindo parêntese aqui, ninguém nasce filho de Deus. Desde a queda de Adão, todos são criaturas de Deus. Mas quando você aceita Jesus, se torna filho, porque é adotado por ele. Porque vocês não receberam espírito de escravidão, mas receberam espírito para se tornar filhos por adoção. Por meio do qual nós clamamos Abba Pai. Quem Deus é? Ele é amor, ele é justo, fiel, bom, ele é a luz, ele é a rocha, o dono de tudo, ele é zeloso, ele é santo, ele é o Deus do impossível, o escudo, o criador de todas as coisas. Ele é eterno, ele é espírito, presciente, ele sabe o futuro. O Onipotente, ele é todo poderoso, ele é onipresente, está em todo lugar e onisciente, ele sabe de tudo. Ele é o Deus que fez o mundo, o Senhor de tudo, que fez os céus e a terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Porque ele é Deus de longe, mas é Deus de perto. Então, quando perguntarem de você quem é Deus, enche o pulmão e chame ele como ele gosta de ser chamado. Pai. E assim terminamos essa primeira parte do módulo 1, respondendo a pergunta quem é Deus. Nessa semana agora, vamos responder a pergunta quem é Jesus. Ele é Deus? Ele é homem? Quando ele estava na terra, ele era 100% Deus e 100% homem? Ele tinha todos os poderes? Ele era um bebê que sabia de tudo? Vamos falar sobre tudo isso aí. Se você quer continuar acompanhando o Projeto Solo, inscreva-se agora. Fizemos uma oferta imperdível de lançamento. Por R$ 47,99, você vai poder acompanhar todas as aulas de forma exclusiva. São 10 módulos com muito conteúdo. A gente vai falar sobre o diabo, a gente vai falar sobre o céu, o inferno, o que acontece depois da morte. Explicando, estirando argumentos, tudo usando a Bíblia. Se você quiser continuar, aperta no link aqui e faça já sua inscrição. Você vai ter acesso vitalício a tudo isso. E mais, todo mês eu vou fazer uma live só para o pessoal do curso, respondendo perguntas e te ensinando a responder essas perguntas difíceis. Esse preço é por tempo limitado. Se você não quiser continuar, tudo bem, meu conteúdo vai continuar gratuito no Instagram, mas o Projeto Solo é para quem realmente quer se aprofundar nisso, saber defender aquilo que acreditam. Você pode parcelar, vai ficar mais ou menos uns R$ 4,00 por mês. Aproveita essa oportunidade, é por pouco tempo. Não basta apenas ter fé, você precisa defender aquilo que acredita. Você precisa aprender a fazer isso. O link está na descrição, entra agora e se inscreve. O link está na descrição, entra agora e se inscreve.